Olá meus amados seja muito bem vindo ao canal João Carlos News isso não é normal que vem acontecendo no mundo novamente a Bélgica foi atingida pelas fortes chuvas né que ocasionou aí como vocês estão vendo as imagens inundações severas meus amados em várias partes do mundo estão acontecendo severas inundações né não só na Bélgica mas na Alemanha nós vimos na Itália em Costa Rica no Panamá na China é o man em todas as partes do mundo nós estamos vendo aí inundações severas eu vou deixar vocês com vídeo com as imagens peço vocês que compartilhe o nosso vídeo deixa o like se inscreva no canal caso vocês ainda não inscrito postamos vídeos aqui todos os dias nos mesmos horários tá certo comenta aí meus amados você também acha que isso que está acontecendo não é normal tudo isso são os sinais que estão se cumprindo tá certo meus amados forte abraço que a todos vocês e até a próxima e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti